O Sebrae São Paulo é uma instituição que atende a mais de um milhão e meio de micro e pequenas empresas anualmente em todo o estado. É no Sebrae que donos de pequenas lojas, restaurantes, bares, cabeleireiros, manicures, entre outras milhares de pessoas, buscam apoio e aprendizado para gerir um negócio. É aqui que eles encontram consultores experientes e capacitados para orientar e mostrar os caminhos para o sucesso. É no Sebrae que eles encontram até crédito rápido e barato para investir e ampliar seus negócios. Para ampliar o apoio, o Sebrae criou o programa Sebrae Mais Acessível. Um projeto para atender empreendedores com deficiência que precisam de auxílio e não se limitam por conta da sua condição. O projeto engloba não só atender empreendedores, mas também capacitar nossas equipes e contratar profissionais qualificados que tenham deficiência, incluindo estagiários. Esse projeto começou em 2012 e de lá para cá só cresceu o interesse do público. Hoje, já atendemos mais de 15 mil empreendedores com algum tipo de deficiência que procuraram o Sebrae para montar ou melhorar seus negócios. O Sebrae Mais Acessível abrange todos os tipos de deficiência, mostrando para a sociedade e para o mercado que não existem barreiras para empreender e conquistar o sucesso por meio do seu próprio negócio. Esses empreendedores encontram cursos, oficinas, consultorias, capacitações de alta qualidade em ambientes com total acessibilidade. Em mais de 240 postos de atendimentos espalhados pelo Estado, isso ocorre também no maior evento de empreendedorismo da América Latina, a Feira do Empreendedor Sebrae São Paulo. Nos mais de 40 mil metros quadrados de atrações e oportunidades de negócios, o empreendedor com deficiência é bem recebido e tem atendimento de acordo com as suas necessidades. Porém, nada disso faria sentido sem o sucesso dos nossos clientes, como no caso de Lady Maia, da cidade de São Paulo, que participa do Espaço Mosaico, um programa que visa a inclusão de deficientes no mercado de trabalho. A gente teve o apoio do Sebrae em dois momentos. Primeiro, com a formação do próprio espaço. Nós, como empreendedoras, precisando desse apoio do Sebrae em relação à questão de assuntos relacionados à formação da empresa. São depoimentos como esses que fazem o trabalho do Sebrae São Paulo valer a pena. Gente batalhadora que quer fazer acontecer, quer empreender, acredita e que não deixa nenhuma dificuldade atrapalhar seus sonhos e objetivos. É gente que realiza. Sebrae São Paulo. O lugar acessível para tudo e todos.